Música Senhora Alex, o senhor começou a frequentar aqui o Ministério Mundial de Vida no início dessa pandemia, num momento onde as pessoas têm perdido seus empregos, estão desesperadas porque não sabem como voltar, mas ouvindo a palavra, o senhor pode ser bênção na empresa que o senhor está e tem feito a diferença lá. Com certeza, olha, várias pessoas diariamente durante a pandemia, elas têm entregue os seus currículos na empresa e eu tenho dito a elas, vai chamar, mesmo sem saber que iria haver um retorno de processos seletivos serem realizados na empresa. E a gente as acolheu bem, dando aquela palavra positiva, dizendo que a empresa iria voltar a chamar novamente, peguei os currículos das pessoas, levei imediatamente para o RH, com aquela energia de prosperidade confiante que a semente brotaria. Aí eu fui embora para casa nessa confiança, no outro dia voltando eu entro às 4 da manhã no trabalho, na portaria da empresa eu já vi num livro, onde nós marcamos as ocorrências do dia, ligada à área da segurança, uma lista imensa de pessoas com nomes de pessoas que já iriam automaticamente passar por um processo seletivo. E cerca de 20 pessoas seriam entrevistadas pela manhã e mais 20 à tarde. Então isso já vem se repetindo há duas semanas, praticamente todos os dias. Então, e a gente nota que o movimento de negócios, de entregas, de caminhões, de retiradas de materiais que a empresa revende, vem aumentando cada dia mais e mais. E desde o início da pandemia, quando a equipe de segurança da empresa ficou na empresa, tomando conta do estabelecimento vazio, porque a grande maioria dos empregados da empresa, tanto da área comercial, administrativa e produção, eles foram afastados. E só ficamos nós na segurança da empresa. E a grande maioria dos nossos amigos, eles tinham um lado negativo, de achar que perderiam seus empregos, que a empresa iria acabar fechando as portas. Mas na minha mente, na minha cabeça, isso nunca veio, esse tipo de pensamento. Porque o que é crise para o mundo, para nós é oportunidade. E, consequentemente, com o retorno dos negócios, voltando com abundância, prosperidade, consequentemente, as promessas de Deus, como tem para mim também um leque de oportunidades e promessas que eu tenho em várias áreas, vão ser concretizadas, consequentemente, com esse retorno da prosperidade, das empresas estarem fazendo negócios, matéria-prima da China, que todo mundo duvidava, achava que não ia retornar, já está retornando, muitas entregas, muitos negócios, e é nesse sentido mesmo, que nós nunca duvidamos que isso é só uma fase, mas que o poder de Deus vai prevalecer em meio a tudo isso. Que o que é crise para o mundo, para a gente, é oportunidade. O que o Ministério da Mudança de Vida significa para o senhor hoje? Olha, significa muito, porque, tanto é que, quando a gente, eu tenho já uma fixação tão grande de vir para cá, que, quando a gente chega em casa no próprio domingo, depois do culto, a gente já entra na internet, achando que, possivelmente, já poderia ter aberto o agendamento para já estar aqui no próximo domingo. Então, a gente, é já um lugar que a gente não consegue ficar sem vir, entendeu? O senhor está feliz e abençoado. Com certeza. O senhor está feliz e abençoado.